Os filhos dos profetas disseram a Eliseu Estreito este lugar Vamos até o Jordão e façamos para nós Uma tenda pra morar Convidaram Eliseu, ele disse irei eu Muitas vezes não pensou Não sabia que ali algo ia acontecer Para a glória do Senhor O machado caiu Nas águas se perdeu Todos ficaram preocupados O machado era emprestado E chamaram Eliseu O ferro flutuou nas águas Todo o povo se espantou O milagre aconteceu O machado apareceu Para com eles eu chego Milagres acontecem Quem perde, confia, espera em Deus Nosso Deus é grandioso Prometeu estar conosco Nele há todo poder Ele cura os doentes E aumenta a fé dos crentes Tudo isso ele faz E aumenta a fé dos doentes A palavra que pregamos É o evangelho vivo Com prodígios e sinais O machado caiu Nas águas se perdeu Nas águas se perdeu Todos ficaram preocupados O machado era emprestado E chamaram Eliseu O ferro flutuou nas águas Todo o povo se espantou Todo o povo se espantou O milagre aconteceu O machado apareceu Quando Eliseu chegou O machado caiu O machado caiu Nas águas se perdeu Todos ficaram preocupados Todos ficaram preocupados O machado era emprestado E chamaram Eliseu O ferro flutuou nas águas Todo o povo se espantou O milagre aconteceu O machado apareceu Quando Eliseu chegou O milagre aconteceu O machado apareceu Quando Eliseu chegou O milagre aconteceu